E esta semana o Primeiro-Ministro admitiu que podem surgir encargos para os contribuintes da solução encontrada para o BES. Pedro Passos Coelho explicou que em causa está a participação da Caixa Geral de Depósitos no fundo de resolução que detém o Novo Banco. Uma declaração que aconteceu poucas horas depois da Ministra das Finanças ter dito praticamente o mesmo. Bom dia Marisa Matias. Bom dia. Que análise faz esta declaração feita pelo Primeiro-Ministro? Bom dia Luís, bom dia a todos. Eu antes de comentar gostaria só de deixar mais uma homenagem também ao Fernando Souza, um profissional excepcional e uma pessoa gigante e é com enorme tristeza que recebemos a notícia da sua morte. Ele soube traduzir como ninguém o que é que era a Europa para os portugueses e vai fazer muita falta e eu não posso deixar de fazer essa homenagem. Relativamente às declarações de Pedro Passos Coelho, é importante nós termos em conta aquilo que foi dito porque infelizmente a mentira passou a ser parte do guião normal e recorrente deste Governo, quer nas declarações da Ministra das Finanças, quer nas declarações do Primeiro-Ministro. E portanto esta banalização da mentira no Governo é preocupante, mas é sobretudo, mostra sobretudo a forma como se tenta enganar as pessoas sobre as opções que foram tomadas. Eu não posso deixar de recordar o que disse o Primeiro-Ministro há poucos meses atrás. Em julho, Pedro Passos Coelho dizia que os depositantes do BES não têm razões para não confiar no banco e os portugueses têm razões para ter toda a confiança em relação às suas poupanças. Dizia ainda que uma coisa são os negócios da família Espírito Santo, outra coisa é o banco. Dizia ainda que o BES poderia garantir as economias dos seus clientes e que não havia nenhuma razão para a intervenção do Estado. Em agosto, Pedro Passos Coelho dizia que a solução encontrada para o BES é que melhor defende os contribuintes e foi recebida favoravelmente pelos mercados. Dizia ainda, e esta é a citação mais importante para comparar com as declarações atuais, dizia nós que o que no passado tivemos e que não deveria voltar a repetir-se e que não vai repetir-se é serem os contribuintes a ser chamados à responsabilidade por problemas que não foram criados pelos contribuintes. Ora, o que é que disse esta semana Pedro Passos Coelho? Que afinal de contas vão ser mesmo os contribuintes a serem chamados à responsabilidade de problemas que não criaram em relação ao BES. E quando nós vemos a forma como o Governo foi mentindo ao longo deste processo, induzindo os contribuintes em erro e protegendo os grandes criadores, o que é preciso perceber nesta história toda é que quando um banco está falido alguém vai ter que perder dinheiro e não há nada que o Governo possa fazer em relação a isso. E a questão que se coloca é quem é que vai perder dinheiro, quem é que vai fazer esse pagamento. E o Governo decidiu, muito claramente, quando fez a separação do Banco, decidiu proteger os grandes investidores, os grandes criadores e penalizar os contribuintes. Que só o reconheça agora é estranho, mas a verdade é que quando fez a separação entre o Banco Bom e o Banco Mau, no Banco Mau foram todos os créditos duvidosos aí colocados, o lixo e não só, também os passivos correspondentes a acionistas e a criadores subordinados. E no Banco Bom, a escolha do Governo foi colocar os criadores sénios para salvá-los. E tinha razões para pô-los no Banco Mau, mas decidiu pô-los no Banco Bom. Ora, ao decidir salvá-los, o que o Governo decidiu, nesse momento, foi que seriam os contribuintes a pagar. E não nos podemos esquecer disso. E o que direito comunitário nos diz, porque há diretivas sobre resolução bancária, há normas europeias, o que direito comunitário nos diz é que todos os criadores devem ser chamados à responsabilidade quando há um problema de falência. E isso inclui, naturalmente, os criadores sénios, que foi aquilo que Pedro Passosco e o Governo decidiram proteger, decidiram salvar. O direito comunitário não diz em momento nenhum que há criadores que devem ser protegidos e outros não. E, portanto, o Governo decidiu protegê-los e nesse momento, não é esta semana, foi nesse momento em que o Governo decidiu protegê-los, que decidiu que seriam os contribuintes a pagar. Portanto, havia aqui duas propostas, duas soluções muito claras. Em relação à resolução das falências dos bancos, tem de uma vez por todas ficar claro que nenhum contribuinte, nem o Estado, nem a Caixa Geral de Depósitos, nem nenhuma entidade pública, pode meter mais um cêntimo que seja nos bancos falidos, enquanto os acionistas e os grandes criadores não perdem o seu dinheiro. E a segunda solução passa, obviamente, porque agora, depois da má solução, querem fazer uma má venda. Ora, o Novo Banco é um banco custável e herdou o padrão do antigo Banco Espírito Santo, que é dirigido às pequenas e médias empresas. Em vez de vender por tuta e meia, o Estado devia usá-lo como instrumento para a política de crédito e fazer chegar o dinheiro às pequenas e médias empresas e à economia, que é onde não está a chegar. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia.